E mantém-me as felizes. Olha, hoje não tem biquíni. Mas a gente também não quer guerra por ninguém. Estamos aqui na Santa Paz. Maiorzão lindo. Maiorzão. Santa Paz, que que é isso? Que que é isso? De vez em quando esse fio dá um problema, hein? Que horror, que show. Que horror, que show. Deu ruim. Vê esse aqui. Meu Deus dos filhos. E aí, gente? Fala música. Fala que eu te escuto. O programa fala. Faz uma pergunta aí que a gente vai responder. Cadê a JBL? Ah, não tem a JBL aqui não. Só faltou a JBL, hein? Tô tentando achar um quinto com o resto. Fizemos um treininho básico. Tá difícil, viu, gente? Tô achando um quinto com esse aqui. Gente, como eu sou muito quinto, galera. Olha. Que legal. Ai, lindo. Tá bem. Ah, Maiara. Fala sério. Bom sonho. Golden Hour. Quando vão sair as datas do Maiara e Maraíza em concert? Galera, a gente tá esperando só o Felipe chegar dos Estados Unidos. Mas, até final do ano, vocês vão ter praticamente já os principais lugares, as capitais já definidas. Até final do ano. Agora preparo pro navio em março que já tá tudo certo. Três dias. Calma aí, gente. É muita pergunta por aí. Calma. Maiara, que dia que é o navio? Dia 8 ao dia 11. Do dia 8 ao dia 11 de março, o navio Maiara e Maraíza com várias... Simone Mendes, Ana Castela, Murilo Ruf, Denis DJ, Edson Hudson. Quem mais? Quem mais? Quem mais tá usando isso pra fora, né? Quem mais, gente? DVD do Calcinha Preta. Tem quem? Tem Maiara e Maraíza. É isso aí. Vocês já estão sabendo de tudo, hein? Ô Pepe, um beijo. E temos também Turma Maiara e Maraíza na Europa em fevereiro. Fiquem ligadinhos que as datas aí... Que dia que é? Praticamente já estão quase esgotados, né? Mário Fernandes também, Murilo Ruf, Ana Castela, Simone Mendes, João Gomes. E é isso. Ben DJ. Um paraíso aqui. Em Santa Maria, fizemos um show em Santa Marião. Estamos aqui de folga, meia folga. Treinamos. Cadê? 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 Ah, a gente tá com nervinho, bá de folga. Maiara segue sem bebê ou já quebrou promessa? Você estava sem bebê? Não. Maiara que eu saí sem bebê. Ah, tá, brinquei Eu tinha feito uma mesa Mas não fiz, não Eu só brinvadei Lança Eu Sou Ela Eu Sou Ela já vem aí Temos lançamento Segundo volume Vocês estão ouvindo, né, bem, né Lançamento Segundo volume Do Alvivo em Portugal A música é com a Luísa Sonza, gente Marca aí, Luísa Sonza Cadê a música com a Mari Maraíza? Luísa Sonza, cadê a música? Já tá gravada Já, a voz já tá lá Já tá com sete Inclusive tem Até gravação já Do vídeo Na hora que ela quiser Ela solta Ficar por conta Cadê a vibe que a Mayara La Gorge queria Aô, Bela Vista de Goiás Aô, Bela Vista de Goiás É, mano, a gente tem meia hora Pra decolar Pra decolar Por favor Cadê o Goiás? Não tô velhinha aí, não Só o Goiás Ei, Goiás E aí, Goiás? Ó, fica a ponta peixe A manchinha A manchinha A manchinha dela Aquela mancha da Angélica Agora tem a mancha da Angélica, gente Quem nem sabe A mancha da Angélica Onde tá Se Você sabe Tava morrendo Não tá Aqui Para que eu sou barro Agora eu vou sair Vai me filmar Vai me filmar Tá linda É isso, gente Tem Tour Europa Voltei Voltei pra avisar Que amanhã Nós temos Programa Da Ivete Às duas Duas horas da tarde, né? É isso Pipoca com a Ivete Sangalo Foi maravilhosa A conversa Foi maravilhosa Ela Recebeu a gente Com tanto carinho Foi inesquecível E amanhã Vocês vão poder assistir Pipoca da Ivete Amanhã Às Às duas Isso mesmo Às 14h20 Programa O que mais Que eu tenho pra falar Boca da Ivete Em março O navio E é isso Nós temos Que ir Sim, já vou Índia Já vou sair Da gente Já E é isso Ai, que delícia Quem que você pensa que é Pra ir embora Quando eu mandar Trair Pra me obedecer Quando eu mandar Sumir Eu sei que na minha confusão Eu te confundo E na pressão de não errar Eu erro em tudo Sentimentalmente Eu sou A pessoa mais bipolar O mundo O mundo O mundo Será autorizada Ignorar meus surdos Não Não me deixa Mais Não me deixe Mais Onde eu der Minhas loucuras Me joga na cama Me lembro tanto que eu sou sua Não Não me deixa Mais Não me deixe Mais Onde eu der Minhas loucuras Me joga na cama Me lembro tanto que eu sou sua Me lembro tanto que eu sou sua Me lembro tanto que eu sou você Não 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 Me deixa Mais Não Me deixe Mais Onde eu der Minhas loucuras Me joga na cama Me lembro tanto que eu sou sua Não Não Me deixa Mais Não Me deixe Mais Onde eu der Minhas loucuras Me joga na cama Me lembro tanto que eu sou sua Não, não me deixe mais, não me deixe mais Quando eu der minhas loucuras, me joga na cama Me lembro tanto que eu sou sua Não, não me deixe mais, não me deixe mais Quando eu der minhas loucuras, me joga na cama Me lembro tanto que eu sou sua Isso daqui tá arranhado, meu Deus Surtem! Surtem ao vivo em Lisboa Tchau galera, beijo!